A TV Nordeste VIP com entrevistas com artistas e personalidades nacionais e internacionais são diferenciais da dinâmica inovadora TV Nordeste VIP que pode ser acessada através do portal do grupo de comunicação. A WebTV foi destaque nas seletivas e reconhecidas revistas Exotic Noivas e Casar Noivas e no biene de 2015 e 2016 foi laureada com troféus e prêmios locais e nacionais. Por isso, sempre no DNA de reconhecimento, passamos agora a entrega do troféu Personalidade VIP da TV Nordeste VIP. Obrigada.